Olha, eu acho que a gente não dá os créditos que o Miles merece. Tipo, não é todo mundo que pode simplesmente pegar esse grabá de namorar a sua wife da vida real, né? Além que depois dos timeskip ela ficou maravilhosa. Nada mal, garoto. Isso ainda não é canônico. Ó, isso me fez pensar. Qual seria o wife de vocês aí dos comentários? Qual vocês imaginariam? Hum, deixa eu pensar. É, perfeito.